Eu nunca mais vou usar isso daqui. A Bosch trouxe uma nova solução de medidores e niveladores para o mercado que vai mudar a sua forma de trabalhar. Vamos ver de perto. Antes que eu esqueça, se você quer ter um ano de garantia adicional para suas ferramentas ou equipamentos de medição Bosch, a única coisa que você precisa fazer é entrar no Be Connected e registrar seus produtos. Fácil, rápido e grátis. Vai lá. Esse pequeno aparelho aqui substitui isso daqui. Aqui dentro tem 900 filhas. A bateria de 3,7V da Bosch é compatível com alguns medidores e níveis do nosso portfólio. Estamos falando do GLM5022, o GLM5027, seja a versão verde ou a vermelha, e o GLL1222, seja a versão vermelha ou a versão verde. Usando esse aparelho, você vai economizar carga de 900 caspílicos. E, aliás, ela é recarregável via USB-C. Agora, vamos fazer umas contas para ver se realmente vale a pena você investir nisso daqui. Bom, vamos lá. A gente vai fazer agora algumas contas para vocês entenderem certinho se vale a pena vocês investirem em uma bateria de 3,7V para medidores e niveladores. Esses testes que a gente vai falar aqui foram feitos em laboratório e cada produto da linha vai ter valores diferentes. Mas fica tranquilo que a gente vai colocar os valores aqui depois ou na descrição para você poder fazer essa conta na sua casa também e analisar por conta própria. A duração de uma bateria da Bosch de 3,7V, que é essa daqui, é de 8 horas em média. Lógico que vai depender de como você usa o produto, mas, no geral, 8 horas de duração. Duas pilhas alcalinas da Duracell, e a gente está falando aqui Duracell porque foi a que a gente usou para realizar esses testes, também dura 8 horas no seu medidor ou nivelador. A vida útil dessa bateria aqui é de 500 carregamentos. E o que significa essa vida útil? A gente consegue garantir que 500 cargas vão ser aos 100%. Depois das 500 cargas, a bateria vai começar a perder um pouco da sua eficiência e é normal porque toda a bateria de íons de lítio é dessa forma. Não se preocupa, a bateria vai durar muito mais do que isso, mas a gente fala dos 500 carregamentos para ter um parâmetro de eficiência aos 100%. Vamos lá então fazer agora algumas contas para vocês verem se vale a pena investir em uma bateria de 3,7V da Bosch. Os números que eu vou mostrar aqui para vocês são do GLL1222G. Cada produto da linha vai ter números diferentes, valores diferentes, mas a gente vai deixar eles na descrição para vocês poderem fazer a conta em casa também e analisarem por conta se querem ou não investir na bateria. Fazendo umas contas aqui, se uma bateria dura 8 horas e ela tem 500 carregamentos, a gente está falando que a autonomia total dessa bateria é de 4.000 horas. Então você vai poder usar ela aos 100% por 4.000 horas consecutivas. E quantas pilhas você precisaria para trabalhar por essas 4.000 horas? Fazendo as contas aqui, vai dar 500 pacotes com duas pilhas. Se duas pilhas duram 8 horas e a gente está procurando 4.000 horas de trabalho, a gente vai pegar 4.000, divide por 8 e vamos chegar em 500 pacotes de duas pilhas. Dando uma pesquisada online, a gente descobriu aqui que um pacote de duas pilhas da marca que a gente comentou anteriormente custa em média R$14. Esses valores são do dia 13 de junho de 2024, que é quando a gente está gravando esse conteúdo. Se você for comprar esses 500 pacotes de pilha, você pega 14 e multiplica por 500, que vai dar um total de R$7.000 para você ter esses 500 pacotes em mãos. Olhando na loja oficial da Bosch aqui que eu tenho aberta, você vai ver que essa bateria no dia de hoje custa R$235,60. Então, de novo, fazendo algumas contas, se a gente pega para ver quantas vezes mais barato é, a gente pega R$7.000 e divide por R$235,6. Aí você vai chegar que ter a bateria da Bosch é 29,7 vezes mais barato do que você comprar as pilhas para usar nesses equipamentos de medição. Falando em quantidade de dinheiro total, a gente está falando em uma economia de R$6.764,40. E aí você também, por consequência, deixa de comprar um total de 1.000 pilhas ou 500 pacotes com duas pilhas. Vou deixar aqui também na descrição e aqui do lado quanto dura a bateria em cada um dos equipamentos da linha de medição para você poder fazer essa conta em casa e chegar na sua própria conclusão. Vou mostrar agora para vocês de forma prática como funciona essa bateria de 3,7 volts. Eu tenho em mãos o GL-L12-22G e tenho também a bateria. Vou encaixar a bateria aqui. Vocês vão ver que eu já tirei a capa que protege para colocar a pilha e também já tirei as pilhas que estavam antes. Eu vou encaixar aqui a bateria. E quando eu ligar o produto, vocês vão ver que ele funciona normalmente. Vou desligar agora, antes de tirar a bateria, vou girar ele, puxar essa bateria e pegar o GL-M5027CG. Vou tirar aqui atrás a proteção para as pilhas, vou também tirar as pilhas que a gente tem colocadas agora. Vou encaixar a bateria e vocês vão ver que o nível também vai ligar tranquilamente e funcionar tranquilamente. Por último, mas não menos importante, eu queria contar para vocês um pouco sobre esse novo lançamento da Bosch que eu mostrei no vídeo de hoje. Que é o GL-L12-22G. E também o GL-L12-22 que é a versão com laser vermelho. Essa ferramenta aqui tem um alcance de 12 metros e tem uma base magnética embutida. É só girar o produto e você pode começar a trabalhar e a base magnética está aqui atrás. Vocês podem ver que ela funciona. Excelente para profissionais de drywall ou de instalação de superfícies metálicas no geral. Essa ferramenta, como todos os níveis da Bosch, conta com bloqueio de pêndulo. O que isso significa? Quando a ferramenta está desligada, ela tem um pêndulo bloqueado. Que permite que você transporte seu nivelador com segurança. Então ele não vai descalibrar durante o transporte. E essa presença em todos os produtos do portfólio é uma coisa que somente a Bosch pode te oferecer. Você pode encontrar ele com laser vermelho ou laser verde e também conta com proteção IP55. É uma ferramenta excelente para quem está procurando um primeiro nivelador muito eficiente e com extrema qualidade. A Bosch inovou mais uma vez e as pilhas ficaram no passado. Eu quero ver o que você tem para me dizer nos comentários, então vai lá e deixe sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!